Música Ao finalizar sua palestra no Congresso de Gestão da Feira Apas 2014, Steve Jenkins, vice-presidente da rede norte-americana Fairway Market, falou com exclusividade à revista Super Varejo e mostrou como a rede construiu a relação de confiança com seus clientes. Que é o tipo de pessoas que somos, que é o tipo de pessoas que somos, que é muito natural para nós para nós ter o melhor que há, porque é o nosso hobby. Nós criamos a confiança porque o negócio é o nosso hobby. Não é como a business, não é como a gente, não é como a gente, não é como a gente, não é como a gente. Não é como a gente, não é como a gente, não é como a gente. E nós dizemos isso para que as pessoas gostam, porque nós realmente conhecemos muitas coisas. Nós temos uma consciência de conhecimento de tantas coisas, de tantos produtos, de tantos produtos e tantos produtos. E nós fazemos isso em nossos produtos, como nós fazemos os signos para nós, porque eu não posso estar lá em 15 estores e falar. Nós fazemos isso, 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 mas a parte disso é a autoridade. A fato, que essa pessoa, está passando por essas cores, e as formas, os textos, também sabe, que essas pessoas conhecem mais sobre isso que eles criam, ou o que eles fizeram, ou o que eles fazem, ou os que eles fazem, ou o que eles fizeram, ou os que eles fazem. E esses amigos, ou eles sabeu, tudo que eles entendam, isso é o que eles entendam. I'm buying it from them Because I know I'm not going to get cheated And look at the price The price is amazing too So those things together You'll put anybody out of business That wants to come up next year Yes, exactly And we don't have just a few cheeses We have 600 cheeses We don't have just Four or five brands of olive oil We have 150 150 different families Olive oils Most of which we import direct from the family We have Not just one smoked salmon We have a dozen different smoked salmons A dozen different prosciutti from Italy A dozen different smoked hands We have a tremendous selection And if we didn't sell them all We would go out of business So it's one thing to say I've got a big A big array of 600 cheeses They all have to sell That's our business So that also establishes trust How can they have so much Of all these things Unless they're the best I, the customer I'm shopping at the best I'm not going to shop someplace else They're not the best We take great pride in being The best We don't do it because of ego We do it because of our respect For food Great Great That's it Thank you very much, Steven Thank you Nice to talk Thank you very much, Steven 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 Thank you very much, Steven